oi 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 fala galera beleza dividir hoje e descreva aí deixa like deixa comentário vai te acompanhar aí é o meu canal aí youtube top salva aí beleza galera é hoje vai estar no jogo cadê sábado vai estar no jogo esse é novo aí tu vai mostrar a mostrar vocês beleza galera esse é novo o cara da todo mundo que já comprou aí tá todo mundo é novo está macana macana esse é top na galera eu vou mostrar a gente vai mostrar agora e aí você que vai estar um novo galera cadê aí olha é isso aí galera é top é bonito mesmo mano é bonito viu esse é top eu tenho a cor no amo um amo desse é os dois tá aqui ó os dois e isso aqui também vai estar um é pai brindes esse aqui aí a espada o dois a espada e tem a bazuca é tem a bazuca o amadura e tem um espada o a doze a bazuca e aí tá tudo com preta tá full né que ela vai comprar não vai do isso aí não tem nada tá pobre não tá de boa se ela vai comprar ela quiser né ela compra essa cor e é top galera essa coisa é bonito mesmo mano é isso aí tem a espada tem a madura tem a doze tem a bazuca olha oi tá tudo a tudo aí já comprou o cara todo mundo mano tá macana vamo top mesmo é isso aí galera escreve aí deixa em like deixa comentário vai acompanhar com a ajuda fechou, beleza e até a próxima valeu, fui eu vou eu vou eu vou eu vou